E nós continuamos em Santa Luzia, onde fizemos um documentário sobre a cidade pela Associação Turística Minas Gerais. E agora estamos aqui para lançá-lo na aviação Cipó. Mais precisamente no Mosteiro de Macaúbas. E quem vai falar desse ponto aqui para a gente, junto com os passarinhos cantando, é o Adalberto. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, Toledo. Tudo bom. Me fala, qual a importância do mosteiro para a cidade? O Mosteiro de Macaúbas é um dos pontos mais antigos da história lusiense e é um ponto muito importante para a história de Minas Gerais. Aqui nós estamos diante do primeiro recolhimento feminino da história do nosso Estado. O primeiro lugar que acolheu mulheres devotas que aqui professaram a fé no início do século XVIII. E é uma história muito antiga, né? É um dos primeiros pontos aí, marcos até, da nossa história. Então, é para Santa Luzia que com certeza ele representa muito, porque a história da cidade sempre esteve relacionada com a história de mulheres. E aqui a gente tem irmãs enclausuradas até hoje. Até hoje. Porque as mulheres que foram recolhidas aqui desde o século XVIII sempre professaram a fé, tendo por base a devoção à Nossa Senhora da Conceição. Essas irmãs que hoje fazem parte do mosteiro, elas professam a vida religiosa com voto de clausura, né? Então, elas estão afastadas das atividades do mundo externo para que se concentrem nessa profissão religiosa voltada nesse espaço contemplativo, né? Aqui também já foi escola e até educou filhas da Chica da Silva. É, exatamente. Como é o primeiro recolhimento feminino de Minas Gerais, na época, no século XVIII, teve espaço aqui para o início de uma atividade de educandário. Então, desde o século XVIII, e aí na última parte, no final do século XVIII, a gente vai ter a participação efetiva da família de Chica da Silva, porque o contratador de diamantes, João Fernandes, patrocinou a construção de uma ala do recolhimento, como pagamento de dote das filhas que vieram a ser educadas aqui. No século XIX, essa história teve uma sucessão com a criação oficial de um colégio, voltada para a educação feminina também. Então, nós tivemos aqui o misto de recolhimento e de educandário, depois, posteriormente, colégio. A nossa empresa, Raja Renta Car, completou 26 anos, agora em junho, desde 2022. Estamos aqui, desde 1996, atendendo a demanda, principalmente das mineradoras, das empresas que estão ligadas à mineração. Nesse período, especializamos em 4x4, atendemos empresas no Brasil inteiro, todo o Brasil mesmo. Temos carros no Pará, Minas Gerais, principalmente, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro. Nós estamos tentando melhorar cada dia o atendimento, junto às empresas, qualidade de serviço, qualidade da nossa frota. E somos muito felizes de ter essa parceria com a Viação Cipó, que é um programa muito interessante, muito legal. Mostra o nosso estado, o que o nosso estado tem de beleza, que são muitas as belezas naturais. Então é isso aí, Viação Cipó com 19 anos, Rádio é 26, estamos juntos. Eu queria aproveitar aqui e dar os parabéns para você, Sayuri. Que está fazendo um trabalho lindo, economizando para o município e trazendo saúde. E também para o ex-prefeito aqui, o Cristiano, que começou, e o Luiz Sérgio, o atual. Luiz Sérgio, parabéns a você de estar mantendo esse trabalho, porque isso é uma demonstração de utilizar bem o dinheiro público e ajudar na saúde pública. Parabéns, Santa Luzia, parabéns a todos vocês, porque a gente tem que andar por Minas e mostrar o que funciona. E isso aqui funciona, Santa Luzia está dando exemplo para o Brasil, para o mundo. Muito obrigado, viu, Sayuri? Eu te agradeço, muito obrigada. E daqui a pouquinho a gente vai ver pessoas que ficaram curadas, que melhoraram demais de vida com o trabalho aqui da Sayuri. Combinado? Combinado. Um abraço, viu, e parabéns. Eu te agradeço. Foi muito bom te ver de novo. Muito bom. Fazendo esse trabalho lindo aqui. Obrigada. E aí, turma, vamos continuar o curso? Agora eu quero participar um pouquinho para aprender. Vamos lá, ué. Aí eu tenho muita dor nas pernas, problema de artrose, né? Então eu vim, consultei com ela a primeira vez, tomei os remédios que ela indicou. A salada que ela indica é salada e suco. Não é remédio, né? É alimentação. Aí eu passei a fazer em casa a alimentação, a salada, as receitas que ela deu, o suco. Tem um composto que eu tinha um problema de insônia também, né? Foi muito bom. E estou sentindo muito bem. Fui chamado aqui para fazer um tratamento e, dando continuidade nele, eu conseguia curar várias coisas. Então, por exemplo, o saião, a capeba, que já há muito tempo que eu já fazia o uso dela, crua, mastigando, engolindo. É uma coisa boa para curar o fígado e, cada vez que a gente conhece uma planta diferente, a gente fica com mais uma opção de cura em alguma coisa que possa manifestar no corpo da gente. E até os passarinhos, gente, é descobrir que a água viva é a mais leve, é a melhor do Brasil. A alegria deles quando eu abri a garrafa da água viva. E você pode ter lá em casa também, no galão de 20 litros, saúde para toda a família. E tem a fonte Roda d'Água também, igualmente leve e boa para a saúde, que nasce entre Matheus Leme e Joatuba. E se no seu bairro ou na sua cidade não tem um distribuidor, ligue para o telefone que aparece na sua tela e entre para essa grande família. Água viva, viação cipó, Roda d'Água e você. Água viva, beba e sinta a diferença. Em Santa Luzia, na Associação Empresarial da Cidade, descobrimos, além de um belo trabalho no comércio e na indústria, um grupo de mulheres empreendedoras e um apoio muito forte à cultura do município, como explica o presidente da entidade. Nós temos vários associados. Dentro da Associação Empresarial e Comercial, nós temos um grupo de mulheres, que chama-se CAMEL, que é a Câmara das Mulheres Empreendedoras. E com essa Câmara das Mulheres, agrupado à diretoria da Associação Empresarial, nós capturamos muitas pessoas ligadas ao comércio e à cultura, e aos artesãos, uma cidade muito rica dos artesãos e da parte culinária. A gastronomia de Santa Luzia é fabulosa. Gente, vamos falar de novidade. Vocês já conhecem o novo Fresh? Ele é delicioso. Tem vários sabores, como laranja, maracujá e uva. E ainda rende 2 litros. E é super fácil de preparar. Basta você adicionar um pacotinho em 2 litros de água e pronto. Não precisa nem adoçar. Já vem adoçado. Perfeito! E o novo Fresh serve toda a família. E como aqui na Aviação Cipó a gente é uma família, eu vou servir para todo mundo experimentar. Eu sei que vocês já estão ansiosos aí para experimentar e se refrescar com esse suco delicioso. Então, eu vou servir um copo aqui para a minha produtora, um para o diretor, um para o operador de áudio, um aqui para o editor. E esse aqui eu vou deixar reservado. Viu como rende? Leve para casa o novo Fresh. Tem sabores incríveis e rende 2 litros. E o câmera achou que ia ficar sem, né? Mas tem um copo aqui para você. Vem pegar o seu! 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 Legenda Adriana Zanotto